Bom, então, nós temos aqui a apresentação do Friere, isto é aditado pelo volume marketing alemão. Nós temos uma apresentação para o Portugal, somos a empresa de Zerbillings Solutions. Dedicamos tão bem a projeto e temos, paralelamente, só a representação deste equipamento. Não é atualmente a exceção, a interação, não tem mais nenhum produto em termo, só o Friere. Temos aqui o nosso contato, o contato da Blue Mountain. Nós estamos assediados em Bionstrip do Porto, como trabalhamos e fazemos serviço a qualquer parte do país. Somos representantes, não somos instaladores. Para já estamos, venemos-nos diretamente ao cliente final. Se o cliente final nos contactar, se apresentamos, nós estamos a ter implementado os distribuidores a nível nacional. Está sendo um processo duro para tentarmos implementar o produto no mercado, porque é um conceito diferente. Infelizmente, a parte do ar novo e é pouco valorizado pela população portuguesa, porque é algo que não se vê. É invisível e acaba de ser o parente pobre da Constituição. Contudo, acho que é um parâmetro fundamental de controlar cada vez mais, porque temos cada vez casas de mais tanques. Temos casas que não libertam, temos materiais que libertam produtos químicos. e comemoraram-nos a saudade em que nós passamos a maior parte da nossa vida dentro do município e acabámos por resolver os químicos para o nosso organismo. Só que não se vê e ainda é um parâmetro assim pobre. O sistema de ventilação é para os distribuidores a paredes, é o ventilador, o principal, e temos uma unidade de transparência de ar que nos substitui as nossas condutas de insuflação. Obrigado. 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 Um vídeo demonstrativo do nosso equipamento para quem ainda não tem conhecimento do equipamento que é acampar no exterior, é a única coisa que se vê para o exterior do edifício. Aqui o nosso ventilador, sistema de ventilação para deparação de talor, o escama de princípio, entrada da árvore lateral, esta ação na parte inferior e temos ali o nosso ventilador para fazer deparação de talor. Há circulação do ar pelos nossos espaços exteriores, ar purificado e ar novo sem utilização de condutas. Que é garantido pelo fluxo de ar, que é gerado pela extração dos nossos espaços novos e pela transferência de ar entre alguns espaços novos, que é feito pela unidade de transferência. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aquilo tinha que falar sobre eles. Bom, vamos lá. Orientamos nas cidades. Também temos aqui o nosso equipamento. Aqui temos o nosso equipamento. O equipamento principal. A live é a nível de figura, temos a zona, é mais fácil olharmos agora se calhar para explicar o que é que está. Temos a nossa queixa que nos é fornecida para colocar em obra. Em obra não vamos colocar logo o equipamento quando se está a construir. Temos a nossa queixa que vem tamponada que é inserida em obra na parede, fechada exterior e inserimos a nossa queixa. Fazemos a ligação das toalhas à parte superior. Na parte superior temos 5 entrados para ligar condutas de extração, a ligar os compartimentos na 1-9. Temos 4 de 103 minutos de 90. Temos a nossa alimentação elétrica que também temos que deixar logo em obra. E temos que deixar além disso também uma aliação para começar. uma aliação para o aparelho de base de limitação. A minha obra é um caixote que recebeu na parede com as pelas boligações. Depois como bolida a obra é que vamos introduzir o nosso aparelho. O aparelho que tem? Tem filtragem a dois níveis. Na insuflação. E tem o filtro também de extração. Tem o nosso permutador de calor. A manutenção é só dois filtros. Pode ser meio a meio ângulo da neto. Depende da zona onde nos encontramos. Sem mais fluida ou menos fluida. Não temos mais nada de manutenções. A insuflação de ar é feita pela parte inferior ou diretamente no compartimento. A extração é feita pelos tubos de extração ligados aos compartimentos não novos. E também alguma da extração é feita ou diretamente no compartimento. O aparelho vai ajustar em função dos valores. Se é autórias, temperatura e continuidade. A colocação do aparelho é simples. É só o canel colocar na caixa o canel que está pronto a funcionar. Se há congruente, já está ativado. As indicações. Se tiver conduta, no mightn weight, nunca. Não são as associadas a miles ou altri bar capaz. A instalação não requer nada de especial, ele vai estomular, não precisa fazer ensaios, ou seja, acaba por ter um sentido de instalação porque alguma pessoa não precisa de uma formação especial para conseguir fazer uma instalação. Temos uma imagem então. Temos a unidade exterior que fica na parede exterior e a unidade de transferência que fica em geral pode se estalar em uma parede de compartimentação interior, pode virar para as zonas do motoridor ou não. Temos a mesma imagem, mas é dois, colaborador-se com os equipamentos. Estava a passar a ocupar. Mas isso é o sistema centralizado. Não, não vai ser o sistema centralizado. Sim. É centralizado. Sim, claro. Aqui o conceito centralizado... É centralizado se tivermos um edifício ou uma habitação pequena, porque se tivermos até um certo volume, só precisamos de uma unidade exterior. Se tivermos uma casa maior, poderemos utilizar duas ou três. Isso só façam em metros públicos ou ordem no máximo. Defender-se. Se tivermos mais de uma unidade, elas estão a atuar ou ordenáveis ou estão independentes? É independente. A gestão é independente. Porque os vencedores de cérebro, elas vão ativar na zona da intervenção que elas tiveram. Se tivermos mais de uma máquina. Se tivermos mais de uma máquina, se tivermos todos os aparelhos vão transformar aquilo numa zona única. Que é um fluxo total. Sim. Mas como depois há as extrações, o fluxo vai um pouco mais por uma zona ou mais por outra. Porque acabam de ser distribuídas. É pensar... Já há no... Pode-se juntar lá para o outro. Se tivermos um limite em relação ao volume da área e a avaliação do local da intervenção em esta parte, o que está direcionado para apartamentos de dimensão negra? Não. Se tivermos uma casa com três pisos. Com 200 metros quadrados ao pisos. Se calhar precisarmos de dois seis equipamentos destes. Como cada um faz... Depende da suposição. Cada um só. O limite máximo são os 100 metros públicos. É uma das coisas que quando fomos à fábrica à Alemanha... Coloquei logo a questão... Porque não temos uma unidade de maior capacidade. E não há maior capacidade por questões de... Acústicas. Como ela é a fase de circulação diretamente na compra de dimensão onde está. Pronto. Se quando ela for maior, vamos ter mais ruído. Então... Porque normalmente essas unidades, quando são centralizadas... E com o mercado... E com o mercado... E com o mercado... Mas este conceito é completamente diferente. Sim. Que é para eliminar os condutas em situação... Um rede de condutas... O conceito é trabalhar quase sem condutas. São as máquinas que fazem este carro. A nível dos equipamentos... Temos sempre... Salve o raro acesso... Não sei o que seja... Temos um salão de 100 metros quadrados... 120 metros quadrados... Solução de mobilidade... Já faz tudo. Se tivermos vários compartimentos... Temos a necessidade da unidade exterior... E temos... Que a cidade de celular tem aqui... Quase entre 20 e 60 e 100 metros quadrados por hora... A operação do calor... 87% certificada pela Passive House... A nível de eficiência energética... Tem um consumo de 0,26 Watt... Tem um consumo de 10 metros quadrados por hora... Que é... Que é... Insignificante... A nível da construção... Também é... Muito silencioso... 16,13 dB... É composta... A esta unidade... Por 8 sensores... São sensores de CO2... A unidade e temperatura... E ela é... Ativada... Em função destes 3 parâmetros... Nós temos uma casa de férias. Estas unidades são espetaculares para usar uma unidade. No banco há dois meses deixámos programada em função da unidade. Se ganhar alguma unidade, ela vai ativando, ligando e desligando em função dos parâmetros de unidade. Não temos que ter preocupações com as células, nem com a temperatura, mas não deixámos outra vez em função da unidade. E ela mantém-nos a casa seca, sem odores. Quando escandular a casa está limpa. Temos uma situação, um salão de 10 metros quadrados. Estamos aqui neste salão. Temos uma unidade instalada. Enquanto a sala está vazia, ela está quietinha, programamos para trabalhar em função da unidade. Ela está sossegada, não trabalha. Estão aqui as pessoas todas. Se a deixar de sevar, ela provavelmente a esta hora estaria a trabalhar ao total ao máximo. Sempre temos que buscar-la para garantir a qualidade do ar. Também temos o gramo de temperatura, que funciona para o inverno e para o gramo. A vantagem é que ela também faz o free tooling. Estamos com a nossa habitação à noite. Temos 25 graus dentro de casa. Está quente. Lá fora estão uns 8 graus. O que ela faz? Injeta ar fresco dentro de casa. E remova o que está quente. É quase que gratuitamente. Isto, aos 100 metros de cubos hora, gasta 36 volts por hora. É uma coisa que tem significado. Depois, para complementar a unidade principal, temos a unidade de transferência, que faz entre 30 e 70 metros de cubos por hora. O consumo específico é, se o outro é baixo, é significante. 0,23 volts por hora de fumar de cubos. Será transferido. E é composto por três sensores. Temos aqui a caixa de sensores. Temos um sensor descomposto de lácteis. Temperatura e umidade também. Estas, em geral, são associadas a transferência de árvores para escritórios. Pronto, e um quarto dos pratos ocupados está vazio. O CO2. Umidade e temperatura, em geral, a maior parte do dia, estão estável. À noite, vamos para lá, de um monte de sol. Liberto uma quantidade de CO2 que é distinta-se fora de um quarto público, ou duas pessoas. A cada bairro está ativado. Entretanto, também, explicar qual é mais o pôs, a forma de falar ativo e como ele faz a renovação da árvore no compartimento. A questão da recuperação do calor ainda vai falar, não é? Sim. Temos a referência. Podemos, mas podemos já falar no que é que faz a recuperação do calor. Nós temos dentro de nossa casa, se este é uma casa climatizada, 20 graus de inverno. No exterior, à noite, temos 2 graus, 5 graus. Ela o que é que vai fazer? O ar que está a retirar, a rejeitar põe aos exteriores, está a viciar, vai-nos pré-aquecer o ar que estamos a admitir do exterior, se estiver a dirigirá-los. Mas aí já tem consumos diferentes, não é? Não. Consumo igual. Como é que ela aquece o ar? Ela não aquece o ar. A recuperação do calor, há muito essa ideia do que aquece o ar. Ela não faz aquecimento da casa. O que faz é, o ar que está dentro a 20 graus, pré-aquece o que está fora a 2. Primeiro entrar direto a 2, há o choque, ele entra a 16 graus. Não tem uma perda completa. E do ar que está, a temperatura, a energia que está no ar na nossa casa, vai ser transferida, ou parcialmente, para o ar que vai ser enciclado, que é para ele não entrar às condições que estão no exterior. Estas máquinas não fazem aquecimento, não fazem aquecimento. A única eclamentização que fazem é a base free cooling no verão, que é o ar lá no exterior, está mais fresco no interior. É assim, pode acontecer, no dia de verão, se esteja numa zona de exposição solar fantástica, portanto podemos perder a temperatura do exterior mais quente do que do interior. e enquece, ou seja, o ar pode entrar devidamente mais quente do que o que está dentro do interior. Aqui uma questão em termos de dimensão, como é que a conseguem aplicar na construção portuguesa. A construção de parênteses, o mínimo de 40. Hoje estamos nas áreas úteis, isto tudo tem um custo. A nossa construção dificilmente é uma parêntese de 40, 50 para conseguirmos encaixar nisso. Hoje em dia as paredes andarão uns 36, 50 para conseguirmos fazer uma pequena saca, de fato bem corporal para ele. Não precisa de ser paredes alta. A proposta dispensa um aparelho de equipamento com um metro quadrado dentro de casa. Estamos a falar de aumentar a expressão da parede pontualmente com um caldo que é para absorver este aparelho. que é um aparelho que substitui um aparelho equivalente com muito mais dimensão dentro do que ocupa nos nossos espaços dentro do compartimento. Mas é que aqui também tem um equipamento que dá-se 100 metros cúbicos ao ano. Sim, a limitação disto é exatamente o que temos que se aplicar. Isto temos solução, se verificarmos um ERPH, isto dá um compartimento com 30 metros quadrados. Não, isto dá para 100 metros quadrados. Mas é, para concorrer... Isto dá um T2... 100 metros quadrados, então eu falo de 100 metros cúbicos dá 0,4 por uma... 100 metros quadrados temos 850 metros curtos de volume do nosso edifício, um compartimento de 22, que nos dá a 0,4 renovação e senão os 100 metros públicos são. Isto está de cumprimento no legislativo da térmica do REC. É assim, mas nós temos 100 metros cúbicos garantidos, se calhar equivale a termos 0,4 renovações horas do edifício com base na legislação nacional. Então equivale a termos o edifício de 8 metros quadrados. É até em termos de melhor qualidade do ar e mais renovação, só para os aparelhos, para os 100 metros públicos, em 200 metros quadrados, porque se fosse com folhas de tal, para fazer aquele tal, para a ventilação natural, ou preservar natural. Agora a mesma coisa vem para um outro, um outro comentário. Uma coisa é colocar este edifício de acordo com o agente atual, um edifício comum. Outra coisa é colocar-lo numa passiva, e ele está aqui a ser apresentado como... É um edifício que já tem um comportamento especial, não é? Tanto em termos de exigências de aquecimento, também em termos de estabilidade do ar. Mas faz-se que nós temos 8 que me deram a 0,4 renovações, e se tivermos 200 metros quadrados, dá-nos de propriedade para isso. A minha única questão é saber como é que eles se articulam, de facto, que nós fizemos uma das minhas olhos, e interagem de uma forma integrada, se não houver uma segmentação séria com um compartimento de açúcar. Nós sempre fazemos uma proposta, solicitámos uma das plantas, o que é que vai estudar, onde vocês fazem. Não há exigência em relação à orientação, ou seja, se é mais conveniente colocar o aparelho, portanto, a tomada de água, uma fachada, do sul, ou na norte, ou indiferente, é completamente indiferente. Já sabemos que há diferença depois nos ganhos e nas unidades, mas não há exigência no mundo. Claro, se tivermos uma fachada a norte para fazer um free pooling, vai-nos beneficiar, mas não há exigência. Se tiver na sua, ele vai fazer menos águas free pooling, o águas nessa zona vai estar bem quente. E não vamos conseguir. O aparelho consegue insuflar e extrair simultaneamente? Não é possível. Não é possível. Há algumas unidades que faz insuflar e depois extrair. Há algumas unidades que faz insuflar e depois extrair. Temos vários filtros. Os filtros são geotestremormais. Há algumas exigências especiais. Qualquer pessoa pode que está aberto um bocado de filtros? É... sem exigências especiais. Eu não tenho. Tem medição. É só uma meta, não é? Tem gente que é grande. Tem gente que está aberto. Tem gente que descolidar. Tem gente que está aberto. Tem gente que está aberto. Tem gente que está aberto. Só um furo. Estão sempre a seguir. Que esse é? Uma parada. Não, não, eu penso tudo. É caro. Então não é que não tem mais. Não há que mudar de forma que a gente possa perceber que essas pessoas estão muito bem com que a gente possa perceber que essas pessoas estão muito bem com que elas. Faz parte da proposta de valor ou não? Não, não. A proposta de valor é só o que o pessoal compra. A proposta de valor é para a agência tradicional e fazer as pessoas a trabalhar mais tempo. Sim. Algum grande, poço de futebol, 3 a 3 anos ou seja 3 a 3 anos, convém de bloquear muito, é muito curto. E depois temos a questão do... Onde é que faz a Locarra? Isso é só o fio? Todo o que o moço está aqui. Depois tem aqui. Este é o lugar de posição. Sempre depende da zona onde se estiver em estado, se há muita posição ou não pode. Meio ano, três meses ou um ano Depois temos um A gente salta um aqui Ele traz uma pega Nas colegas no fim de semana Estamos na completa e ele Soltou o fim de semana Depois tem aqui O outro Isso aqui é um FG4 ou não? Sim, é um artefato Outros 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 Há aquela unidade que substitui as condutas de suplácio. Nós, a nível de máquina, existem a nível de interior, esta é a solução de stand-up do painel interior. Então, para a acústica, eles desenvolveram uma caixa especial para a possibilidade de ter instalado nos quartos estas unidades. Então, quando vai olhar, vai a boa parte. Estar com os quartos. Estar com os quartos. Estar com os quartos. Estar com os quartos. Muito inferior ao ar condicionado. Então, agora, é do livro automática. Obrigado. Andámos ali com a unidade relativa entre os 30 e os 66. É que numa casa normal, e nas nossas casas sem qualquer sistema, isto acontece e ela vai andar à unidade. Com a máquina conseguimos manter uma unidade mais alta. Não faz a unificação, mas conseguimos trazer as unidades para a ordem de 50% e 35%. Ela tem software, não esquece a parte. Ela tem software que está lá no nosso PC, que nos faz registro diário dos vários parámetros, para nos grátis. E é onde também definimos as bolas que queremos ter um control. Se queremos que ela esteja, tenhamos uma unidade com a outra parte de outra pessoa. Isto está onde ela trabalha em função deste parámetro. Se queremos reduzir, ela trabalha demais para conseguir retirar mais ar e retirar a unidade. É assim que mostra a dois senão. Temos o nosso parámetro, só dois. E é lá que trabalha em função dos parámetros. Ela, além de só cobertos, dá para interligar. Temos o cabo USB por cima. Temos o nosso USB, um PC, um down. E também há uma aplicação para telemóvel. Para visualizarmos o que é que está passando, para fomos a trabalhar. Aqui temos um gráfico, temos a parte do CO2, dentro de uma habitação, durante alguns dias, também que está vendido. E temos ali a parte de, por exemplo, a relobação de uma casa com uns 50 metros quadrados. E a parte da acústica, durante os acelerados. Aqui é o aspecto de software. Vamos instalar no nosso computador, ligado à máquina. E temos alguns parámetros que conseguimos visualizar a temperatura. Provações que estão a sair nos estrenos, ensuflados. Umidades, clínica CO2. Dá-nos toda essa informação em tempo real. Além disso, ela também faz o arquivo. Dá para gerar vestidos para transferir para a Excel. E fazemos um vídeo de fazer gráficos para ver como é que se acaso se comportou. ou se está me torna igual de CO2, de uma determinada gravação desse. Como é esse? Ou o tempo que quiser. E esses parâmetros dá para... Por exemplo, dizer que a partir de 5 CO2 ele aumenta a velocidade? Sim, sim. E a temperatura do tricolinho também? Sim. Tem que ter esses parâmetros, senão... Não, não. Não, não. Não, não. Damos o tricolinho. Ele faz a tricolinha que é a partir de uma diferença de temperatura de 5 CO2. Mas é que não é? Tem também o tricolinho que se vai medir. Só a partir de equipado. Não, não. 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 Também existe a questão da aplicação, o papel a mão. Dá para fazer o serviço para enviar-me a informação também aqui mesmo. Bom, aqui é um conceito do espaço. Temos a unidade exterior, subindo e circulada na parede fechada, em que tem uma imagem ligada aos espaços, não a outra. Neste caso, está apenas... Também a extração só está aí para a articulação sanitária. A essuflação da área é logo feita diretamente no compartimento onde está a máquina, que é uma sala de luzes. Ela entra em funcionamento, o que é que faz? Esuflou o ar no compartimento onde está e ao essuflar também dá ordem para extrair os compartimentos onde está ligada à máquina. Ao extrair, vai haver correntes de ar, se for gerar. Todas as portas de ar, vai haver um barrimento do ar no que está e ao sofá. Vai correndo a habitação e vai seguir. E assim é que é garantida a renovação do ar no espaço. A nível dos quartos ou escritórios, temos as nossas unidades de transferência, que são instaladas nas paredes de compartimentação, ou não é ser por cima da porta, para ficar mais discreto, pode ser lateralmente. O que é que ela faz? Tem sucessões? Sim. Por exemplo, vamos dormir. CO2 eleva, atinge no limite. Ela ativa. Ao ativar, faz com que haja extração do ar no compartimento ao que está associado. ao extrair o ar, tem a segunda pressão dentro do compartimento. A pressão, vai bem clínico, acaba por entrar ar novo, que está fora do compartimento, que não se preenche das portas, que é uma parte inferior, ou uma fixe, porém, tal que existe. E é assim que é garantida a renovação do ar. Ou seja, acaba que não houver necessidade de termos de não haver condutas em suplar diretamente e de pouco neste compartimento. Qual é a questão da distância? É muito beta? Quanto sempre acontece? As condutas são condutas tudo por guarda. As condutas podem ficar indebidas em lajes, podem ficar indebidas nas paredes, não precisamos de andar a deixar até desfalso, para que tenham uma hora de tempo. Uma habitação pelo menos, que não seja migrado no mínimo ao tempo pelo menos, enquanto o número está aí de 125, 140. 125 por cento do espírito, normal. O primeiro salário, principalmente, para poder ser conveniente, para dar uma condensação. Ou seja, isto a nível de espaço, de teto, é fantástico. A nível de mão de obra, o custo é residual. A nível de limpeza, o portugado é alenço, que também é da construção de poeiras, é muito mais limpo do fundo do governo, do tal, do respeito com a valorização. Mostra-se aqui o vídeo com o funcionamento do paio ajetado. O azul, o ar vai fluir, e o fevereiro vai vendo as trações, que faz com que caja uma situação contínua. As unidades de transferência, autorizadas nos quartos, escritórios, garantem a extracção e, por assim, cria-se uma depressão do quarto, que garante também, assim, a parte da denovação do ar. Está lá a pessoa que vai existir corrente. Há denovação. E no quarto da esquerda, custar ninguém aí, não há necessidade de estar aqui, parado. Não há consumo. Portanto, temos uma sala. Estão duas pessoas, ele ajusta o colal, passa duas pessoas, em função do seu lado, se for votar. Dão um jantar de família. Estão dez pessoas, ele vai estar a trabalhar ao máximo, para garantir-se. O ar é quando vai voar nesse compartimento. De noite. Cada dia que a pessoa estava a trabalhar, estava no quarto da escritória a trabalhar. À noite. É quando a mesma sala vai ter um centro de inovação. Agora vai estar de lá a ser injetado. Vai ter. Mas aqui depois vai ativar também a unidade de transferência. do quarto, porque estava nos dois quartos, porque tem duas pessoas a dormir. Se houver um quarto, onde não esteja, não haja ocupação, não há levantação, as unidades não são ativadas. Estas unidades de transferência também têm valores? A unidade de transferência é bem baixa. Sim, a ruta é bem baixa. Eu ainda tenho TODOS! Não tenho um cuidado para todo o estudo que foi feito em função arsala-acústica com um diálogo para a vida, e mesmo ao longo de passagem, confortável, com a sua base. A melhor traspécie que eu contei é o ventilador, para nos fazer estação porque é o ventilador, e uma caixa de sensores. Temos que tomar uma alimentação elétrica para alimentar a baixa tensão. Isto é aqui, pedido da parede? Sim. A unidade superior precisa de 40 centímetros, mas pode-se fazer uma pequena caixa, ou se a pessoa se não achar para ficar mais saliente anteriormente, precisa ficar para de todas. Isto já acaba de ser parte da arquitetura e desenhada da casa. O normal é ser branco, mas na encomenda pode-se criar outra coisa. Assim como este painel é frontal, é no interior, é personalizado. Assim como a campana é no exterior. Quase é branco ou a sinopse, mas na encomenda pode-se escolher outras coisas. Aqui temos um esquema de um edifício normal, com... Depende-se, por exemplo, em relação aos centros de arquitetos na CAR, em que tem uma série de condutas, em relação à extração de um prédio, em que temos que ter a grande salva de corretes. Quando há algum problema, obriga a uma intervenção, que às vezes poderá acontecer pelos problemas da antena fraca no vizinho. Se não houver cuidado, em termos acústicos também há problemática. A nível de espaço que se ocupa numa situação centralizada na CAR, vamos ter lá um volume grande, para não manter a nossa unidade de tratamento lá. Isto em Portugal não se vê muito, não se vê muito, mas ainda não se vê. Mas obriga-nos a ocupar um volume muito grande. Temos um prédio com 4 ou 5 pisos, com 10 frações, obriga-nos a escolher condutas de diámetros de 500 ou mais. Que nos vão obrigar corretes virtuais. É a questão do espaço que temos este, obriga a corretes de frente, mas depois ganhámos de novo o espaço interior, as corretes são eliminadas, basicamente. Ganha-se pelo lado, perde-se o próprio. Para fazer aqui um jogo de avaliação. Temos outra situação no sistema centralizado, onde temos que ter que evoluir circulação e extração. Alguma panopla entre joguagens, que neste que são reduzidas, é 50% ou menos. Temos que comprar, pois temos que comprar, pois temos que comprar. Posso entender completamente. Temos que comprar. Temos que comprar. Temos que comprar. É melhor para toda a gente. É melhor para passar para o Sr. O país da Páscoa desembora. Este ano eu divido em flor, filas. Obrigado. 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 Nas portas. Poder ter a máquina vai na boa Veja que oi, nao, ganho.. Obrigado. 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 A proposta para este edifício, dada a disposição dos compartimentos, é um edifício cumprido com a instalação de 3 equipamentos exterior e 2 habilidades de transferência. Fiz aqui o equipamento isolador, o freier, cujo iria garantir a renovação da árvore de todo o espaço de sala e cozinha, em que eu faria esta ação de lavando aí e se tivéssemos aqui em situação, poderíamos pensar em que a propriedade da árvore talvez para garantir a aprovação da árvore do escritório. Corríamos um risco. É que metemos aqui a zona de boa proteção, o ar ao passar da árvore mais cheio na parte do escritório. Eu tenho que ir ao portátil mesmo. Sempre há aquele momento que se está, é que sempre lá, e não vamos... Esta ação, nas cordrinhas, afastada sempre das horas da operação. Mas o problema não é só trabalhar. O problema é que se faz muito melhorar. Chegos. Pode haver sempre uma pergunta. E depois tem outra coisa. Tem que ver que há o risco de levar a liberdade. E as perguntas ficam em boa. Muito obrigado. Tínhamos aquela unidade para fazer a zonação a que consiga o nome da Maria. A possibilidade temos aqui uma na zona do corredor para nos fazer o escritório e aquela casa de banho. E que também nos garantiria, nos dava a garantir este quarto como unidade de transferência. E neste extremo, concluímos aqui uma unidade principal. Este suflato, direto da mãe, na suite. Em que parei a extração da casa de banho na suite. E da outra casa de banho. Ou seja, esta unidade aqui é garantir a ventilação deste pezón. Esta unidade é a ventilação deste pezón. E esta unidade é a ventilação deste pezón. E esta unidade é a ventilação deste pezón. Às vezes, a deténitação deste pezón. Mas isto dá... 3 vezes 100 euros que um afEC多ção. É um ideal. E é um bom crochets唐. Mais 10 mil e efetuosamente o pezón, com o padrador, com o Bryzes, está a ficar com o desfaz número. Numidade ao Daddy, cada um grosso. 200 euros, todas as выпrazes e os 15 mil euros a fará trá entre as sub 내itões. Obrigado. 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 Aqui mais um bom hotel. Cinco bom hotel também. Bom dia, uma pequena parte de questões que eu acho que já estamos a nível de obra, que já estão à espera, para passar um aplauso. Obrigado.